O bacão e o relho trançado não tinha sido pra ele, mas a carapuça lhe serviu, então agora é e mais essa também. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Matei um porco, deu cinco latas de manha, e o espírito deste porco até hoje me acompanha. Como o arroz, enquanto ele come a rapa, eu não vou bater de reino em quem eu posso dar de tava. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Ouvindo um disco, pensei ser alguém cantando, a voz mais velha do mundo, parece um gato meando. Fraco inimigo, põe a cara no espelho, e repara quem és tu, pra vir responder o meu relho. Quem mexe comigo, tem que aguentar as contas. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Sei que o meu povo vai me criticar bastante, por eu estar respondendo o sujeito ignorante. Te desrecalca cachorro, cachorro velho recalcado, anda arrosnando o meu nome, parece que está com fome pedindo o relho trançado. Vai te deitar, Vinagre!